E aí galera do canal, beleza? A gente tinha falado pra vocês no vídeo passado aí da XJ Tava esperando uma câmera chegar e... Acabou de chegar minha câmera Vou tentar fazer um unboxing dela aqui Vou mostrar pra vocês Comprei no Mercado Livre Vamos lá Vou abrir aqui a caixinha aqui Ver a surpresinha que tem pra mim começar a gravar Um videozinho com melhor qualidade aí pra vocês Beleza galera? Desculpa a qualidade da imagem aí Tive que fazer uma gambiarra aqui Celular aqui pra conseguir Colocar aqui, vamos lá Deixa eu abrir aqui Desculpa a qualidade da faquinha também, né? Tem estilete Pobre é uma bosta Um brinco carinha aqui Já sou meio... Bruto aqui e já sai... Tá brigando tudo Bonitinho... Fláfio do ovo... Fláfio do ovo... Tá estressado Tá estressado Vai sair... Estourando ele Agora vou ter que usar a faquinha A faquinha tá boa, hein? Lembrando que comprei ela com um cartãozinho De memória já 16 GB Pedir pra vir Bateria E carregador extra Ela já vem Deixa eu abrir aqui certinho Desculpa aí, galera Deixa eu tirar aqui Microfone Externo Se eu usar no capacete aí Colocar lá dentro Pra evitar aqueles ruídos, né? Camerazinha, ó SJCAM 5000 Elite Primeira câmera Vamos ver o que ela vem, né? Cabinho USB Não sei o que que é Não me pergunte Não Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Que coisa absurda Isso aí que você disse É tudo burrice Acessórios Tudo acessórios Vamos lá Vamos lá Pra colocar a câmera Fita 3M Isso aqui deve ser pra De fixar ela no capacete É meme É meme É meme É meme Isso aqui são aquelas faixas Se você colocar ela Fixar ela também Galera, eu não manjo muito de câmera, viu? Minha primeira câmera, então Acho que essa aqui é que vai no capacete É 3M Vermelha que é reforçada Ele vai no capacete Cara, vem acessório pra caralho Muito acessório Olha isso Eu vou pegar o celular e vou Subir ele pra vocês verem A marca da câmera Que eu comprei Manualzinho O casezinho aqui Vou ligar ela aqui Seja onde liga, né? Geralmente Vou ter que segurar o power aqui Vou ter que segurar o power aqui Duas horas depois Vem lá no case, ó Duas horas depois Vem aqui Três horas depois Aí, garoto Aí, pessoal Todos os acessórios que vem nela Lembrando que essa Desculpe a qualidade da imagem aí No meu celular E agora Usando Camerazinha aqui, ó Agora eu aprendi a ligar Não Tem que segurar um pouquinho O botão dela Consegui mostrar pra vocês aqui O celular não ajuda Aqui pra frente vai ser melhor Tá vendo com essa câmera aqui, ó É isso aí, pessoal Gostou? Gostinho, né? Pra quebrar um galho aí Quem tem condições de comprar uma GoPro Com a SJ-CAN E aí, galera Já tô usando a câmera já Consegui ligar ela certinho Tá funcionando Essa imagem aqui já é dela, ó Os cases SJ-CAN SJ-CAN Manual Microfone Muito boa a câmera, hein? Muito boa mesmo Qualidade de imagem dela é boa Pelo preço pago Quem quiser aí o link Deixa um comentário aí no vídeo Que eu posto o link De onde eu comprei Pra mostrar aí pra vocês Que ela é boa mesmo Caso alguém Estiver procurando uma câmera A imagem dela é excelente E aí, galera do canal Curtiram o vídeo aí No box da SJ-CAN 5000 Elite Comprei no Mercado Livre ela Agora acho que vai dar uma melhoradinha Na qualidade de Pelo menos de imagem Dar uma melhorada na qualidade da imagem Do áudio aí pra vocês Poder acompanhar o canal Se gostou, galera Se inscreva aí Deixa seu like Ativa as notificações Pra ajudar o canal É isso aí, galera Valeu E até a próxima